Olá galera, tudo bem com vocês? Que eu tô ótima! Gente, eu tô aqui pra fazer um vídeo que é muito legal, gente! Que eu vou mostrar a minha Barbie que ela anda de bicicleta! Eee! Só que antes de começar todo esse vídeo, se inscreva-se no meu canal Pra vocês serão todo dia com a Isa de carteirinha! Eee! Dê o seu like se você ainda não deu Comente aqui embaixo pra eu dar o meu coraçãozinho para vocês Compartilhe com todo mundo que você conhece! Agora sim! Se você quer assistir, vem fazer parte dessa diversão junto comigo! Gente, essa é a minha Barbie que anda de bicicleta Eu vou soltar ela da bicicleta aqui pra vocês Eu gosto muito dela, gente! Ela é muito linda! Gente, eu já soltei! Olha que linda! Ela tem cabelinho todo loirinho, gente! Ela tá com rabinho de cavalo, gente! Ela vem com uma blusa de frio Será que ela foi feita na época do frio, gente? Ela tem uma sainha que ela é super estilosa Então ela precisa dessa sainha muito estilosa, gente! E a perninha dela é articulada, gente! Que ela mexe, olha! E a mãozinha dela também mexe, olha, gente! Eu vou tirar aqui a mãozinha, ó! Parafusos que fazem grudar uma parte como a outra, gente! Igual na perna! Porque quando ela vai andar de bicicleta Ela vai precisar dos movimentos da perninha dela E do bracinho Para poder ir andando na bicicleta, gente! Igual vocês vão ver daqui a pouco No sapatinho No outro também tem E tem um buraquinho aqui na mãozinha dela, gente! Para encaixar no guidom A bicicleta, ela toda é vermelhinha E tem as vestinhas Para a Barbie guardar as coisas dela Mas tem duas pilhas Tem essas rodinhas aqui, gente! Tem uma aqui E outra aqui, gente! Porque senão a Barbie não vai conseguir se apoiar E agora eu vou botar a Barbie na bicicleta Essas garrinhas do pé dela São para prender Aqui E o pedal E esse buraquinho da mão dela Serve para encaixar Aqui no guidom, gente! Assim, ó! Pronto, gente! Ela está pronta para andar de bicicleta Pronta para andar de bicicleta Vocês vão ver aí um passeio muito legal Que ela vai fazer Será que ela anda mesmo de bicicleta? Será que ela fica direitinho na bicicleta? É isso que a gente vai ver agora! Pronto, gente! A gente vai ver agora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.